Tu viu aquele dia que a gente fez o desafio no gelo? Eu era muito grande, não enchi tudo. Deve ver a galera falando que quando o corpo não tá completo no gelo, tu sente mais frio. Lógico, porque aí você tem um pedaço do seu corpo que tá fazendo troca de calor, né, cara? Se você tá enfiado inteiro até, você não vai sentir. Com mais corpo pra fora, tá com mais frio. Mais frio. Porque aí você vai ter uma parte sua que vai tá muito fria e a outra que não vai. Aí você tem um negócio que chama transferência de calor. Aí... Se você tiver enfiado até aqui, ó. Aí falam que o segredo na banheira de gelo é você controlar a respiração.